Olha, Sertãozinho também aumentou as medidas restritivas contra a Covid-19. Em um decreto publicado ontem, a Prefeitura evita falar lockdown. Não fale essa palavra, tá? Mas, até o transporte público foi suspenso em Sertãozinho. Os supermercados estão fechados também na cidade. E o Balanço Geral foi até lá com o nosso Ziviane para explicar quais são as novas regras que estão valendo. Alô, Sertãozinho, até segunda-feira. Balanço. As lojas devem ficar fechadas a partir de agora. Mas teve comerciante que ignorou o decreto no primeiro dia de lockdown em Sertãozinho. Neste estabelecimento tinha até fila na porta. Agora é com a fiscalização. O decreto publicado pela Prefeitura no Diário Oficial vale até o dia 22, próxima segunda-feira. E determina a suspensão do transporte público, aulas em todas as escolas, atendimento presencial em supermercados, agências bancárias e serviços públicos. Fica definido também o toque de recolher, entre 8 da noite e 5 da manhã. Os serviços de delivery e drive-thru são permitidos, assim como a abertura de farmácias, postos de saúde e de combustíveis, desde que obedecidas às restrições e protocolos de higiene. A UPA, unidade de pronto atendimento, foi transformada em polo covid e já está lotada. Na UPA nós temos 16 leitos ocupados e 8 pacientes com reventilação mecânica. Na Santa Casa são 10 leitos e os 10 leitos de UTI, todos eles ocupados. Ontem, antes do decreto, a Guarda Civil fez blitz nas entradas da cidade, para orientar os motoristas que chegavam de outros municípios onde o lockdown já estava valendo. O objetivo era evitar aglomerações nos supermercados que continuavam abertos. Mas agora eles também precisam ficar fechados em Sertãozinho. A diferença entre o lockdown aqui de Sertãozinho e o de Ribeirão Preto é que, por enquanto, os fiscais não estão abordando por aqui pedestres e motoristas nas ruas. Como os casos de covid-19 continuam em alta, a Secretaria de Saúde já fez o pedido para a abertura de 10 novos leitos de UTI na Santa Casa. Mas isso deve demorar pelo menos uns 15 dias. Tem um tempo técnico que não adianta acelerar. A parte de mudança de adaptações do sistema de oxigênio, a compra de novos equipamentos, né? Então nós estamos correndo a contratempo para montar mais 10 leitos de covid. Não tem prazo ainda? O prazo nós estamos vendo ser até o fim do mês, porque a própria empresa que nos fornece o material pediu 15 dias de prazo para entregar. Sertãozinho registrou ontem mais 5 mortes por coronavírus. O número de óbitos já se aproxima de 200. Um cenário tão preocupante virou oportunidade para Marcelo, que oferece seus serviços a quem precisa entregar objetos e documentos. Na pandemia, a demanda cresceu 40%. Na média, umas 18, 20 entregas por dia. Só começa às 8, para para almoçar, uma hora e meia de almoço, e só para às 18 horas. A gente faz muito serviço no correio, no poupa-tempo, cartório, a gente atende, a gente atende setor de advocacia, contabilidade. Na verdade, todos os setores, industrial, comercial, a gente atende, a particular também atendemos, caso precisarem. A gente está atendendo o que precisar, estamos à nossa disposição. Está aí, numa situação tão complicada, ele encontrou uma alternativa de não ficar parado e ainda ganhar uma renda extra. Isso que é mais importante, tentar encontrar uma saída e ter fé que isso vai passar. Então, Sertãozinho, não se fala em lockdown, mas é um fechamento muito grande, são muitas medidas restritivas que foram adotadas na cidade, como você vê por aí. Tá?